Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo no canal, abaixa aqui no botão de inscrever, se é certo. Não esqueça do like e não esqueça, galera, de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum jogo. Beleza, galera? Bom, vamos com o jogo de hoje, o Can Can Irmãos Neto, certo, galera? Bom, eu já fiz uma simulação para dois, três, quatro, cinco e hoje para seis jogadores. Então nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já fiz a distribuição das cartas, então bora começar com esse jogo, né, galera? Bom, vamos lá, então. A direção do jogo vai ser assim, tá? Vamos começar por esse jogador daqui. Então vamos lá. Põe essa primeira carta na mesa, é um oito verde. Vamos ver aqui se esse jogador tem alguma combinação. Bom, ele pode jogar as cartas verdes, tá? Como pode jogar também o oito amarelo. Então ele vai jogar aqui o seis verde. Esse aqui, galera, vamos ver aqui. Bom, ele pode jogar o seis amarelo, tá? Ou o cinco e sete verde. Mas ele vai dar continuidade à cor do jogo. Então vai jogar um sete verde. Esse aqui, por sua vez, galera, ele pode jogar um sete amarelo, o nove e o oito verde. Você vai jogar o dois verde. Vamos ver esse jogador. Bom, esse aqui, galera, pode jogar, no caso, o quatro verde ou o super coringa, tá? O mais quatro. Ele tem essas duas opções. Mas ele joga o quatro e vai deixar o super coringa mais à frente. Vamos ver esse jogador. Bom, esse aqui pode jogar os dois de bloqueio, né, verde. Ou o três verde. Ele não tem quatro de outra cor, não pode jogar. Então ele vai jogar o bloqueio verde, bloqueando esse jogador aqui, tá? Então passa pra esse. Vamos lá. Esse aqui pode jogar, ó, o quatro vermelho. Na verdade, não. Pode jogar o quatro verde, o seis verde, o sete verde. Então ele vai jogar o sete verde. Esse daqui, galera, vamos ver. Esse aqui pode jogar o cinco verde, tá? Ou o sete vermelho. Ele joga o cinco verde. Beleza? Vamos ver esse. Bom, esse aqui pode jogar o oito ou o nove verde, tá? Vamos ver esse daqui. Esse aqui não tem uma opção de verde, nem o oito de outra cor. Então ele vai jogar o super coringa, né, que é o mais quatro. E vai escolher o azul como a cor do jogo. Esse daqui vai ter que comprar um, dois, três, quatro cartas, certo? E não joga. Passa pra aquele. Bom, ele escolheu o azul, né? Então esse aqui vai jogar o mais um azul. Fazendo, né, o próximo jogador, que é esse, comprar uma carta e não joga. Esse aqui, galera, vai ter que jogar o mais um de outra cor ou azul. Ele joga o quatro azul. Esse aqui, galera, por sinal, ele tem aqui três opções aqui de azul. Então ele vai jogar, no caso, o inverso azul, tá? Voltando pra esse jogador aqui. Esse aqui, ó, tem o cinco azul. Então pra ele tá tranquilo. Já esse jogador, galera, ele só vai poder jogar aqui o oito azul, tá? Ele não tem cinco de outra cor. Então ele vai jogar o oito azul. Beleza? Que é da mesma cor. Esse daqui, vamos ver. Lembrando que a direção do jogo mudou, né? Vamos lá. Ele joga o nove azul. Da mesma cor. Esse daqui, galera, vamos ver aqui. Bom, ele aqui tem... Ele tem algumas opções, né? Jogar todas as cartas aqui azul. Então ele vai jogar o bloqueio azul, bloqueando esse jogador daqui, certo? Deixa eu só arrumar aqui. Então esse jogador é bloqueado, volta pra esse aqui. Esse daqui, galera, ele pode jogar o mais um, né? Ou três azul. Ele joga o mais um azul e faz com que esse jogador compre mais uma carta e não jogue. Esse daqui, galera, esse daqui, ele não tem azul, ó. Como vocês podem ver. Então ele compra. Não dá pra jogar. Esse daqui, vamos ver. Ó, ele pode jogar com nove. Nove azul, tá? Da mesma cor. Já esse jogador, vamos ver aqui. Ó, ele pode jogar com essas cores aqui azul. Então ele vai jogar com dois azul. Esse daqui, galera. Esse daqui pode jogar com qualquer uma azul, né? Todos aqui da mesma cor. Bom, então ele vai jogar o mais dois azul, fazendo esse jogador comprar duas cartas e não joga. Esse aqui, galera, por sua vez, pode jogar o seis azul. Esse daqui, ó, tem o seis vermelho e tem o seis verde. Ele joga o seis verde. Esse daqui, por sua vez, vai jogar o mais dois, ó. O mais dois... É, é... Verde, né? Fazendo com que aquele jogador compre duas cartas. Esse daqui não tem opção agora de jogar. Porque não tem verde nem o mais dois. Comprou, não joga. Esse daqui, galera, pode jogar o nove, ó. Verde. Esse daqui não tem opção. Não tem verde, não tem nove de outra cor. Ele compra. Ó, tem o Coringa. Jogou, escolhe o amarelo com a cor. Esse aqui tem duas cartas amarelas. Então ele joga o oito. Esse aqui já joga o inverso amarelo. Voltando pra esse jogador aqui, tá? Como é pra lá, volta. Então ele joga o sete amarelo. E esse aqui vai jogar o seis amarelo. Esse, por sinal, joga o sete. E esse aqui, galera, ele pode jogar o sete azul, beleza? Ou quatro amarelo. Vamos supor que ele jogue o sete azul. Bom, esse daqui, ó. Ele pode jogar aqui o sete, né? O seis ou o oito azul, beleza? Só pode jogar com essas cartas. Então ele joga aqui com o sete azul também. Esse daqui, galera, não tem azul e nem sete. Ele compra. Continua sem jogar. Esse daqui também não tem azul e nem sete. Comprou, não joga. Esse já tem o sete vermelho. Então ele joga o sete vermelho e vai falar can-can, beleza? Esse daqui, galera, no caso, ele pode jogar aqui o quatro ou nove vermelho. Então ele vai jogar o nove vermelho. Bom, esse jogador aqui não tem nove e não tem vermelho. Ele compra. Tem o coringa. Então ele joga o coringa e vai escolher o azul como a cor do jogo, tá? Esse aqui pode jogar o seis ou o oito azul. Então ele vai jogar aqui o seis, tá? O seis azul. O próximo jogador não tem azul e não tem seis. Então ele compra. Continua sem jogar. Esse daqui, galera, também não tem azul. Mas tem o seis, ó. Então ele joga aqui o seis vermelho. Esse aqui que poderia ter vencido, né? É o cinco amarelo. Não pode jogar. Então ele compra. Ó, joga o seis amarelo. Na verdade, não, não é seis. Olha como é que confunde. É o nove. Então ele não joga. Esse daqui, galera, vai jogar o quatro vermelho e vai falar cancã. Porque só sobrou uma carta pra ele. O outro pode jogar o quatro amarelo ou o quatro azul. Ele joga o quatro azul. Esse, por sua vez, galera, ele não tem o quatro de outra cor. Tá? Então ele vai jogar o oito azul. Esse daqui não tem oito e nem tem azul. Então ele compra. Continua não tendo. Não joga. Esse aqui também não tem azul e nem oito. Comprou. Não joga. Esse daqui tem o cinco e o nove amarelo. Compra. Não joga. E, finalmente, galera, esse aqui, como só tinha o três azul, né? Que é da mesma cor. Ele joga e bate o jogo. Beleza, galera? Ele é o vencedor. Porque conseguiu terminar todas as cartas. Bom, como é que vai ser o critério de pontuação no jogo de Can-Can? É o seguinte, galera. Como eu já expliquei nos outros vídeos dessa série, a pontuação das cartas que estiverem nos outros jogadores vai tudo para o jogador que bateu. Então vamos lá. Cartas de um a nove não tem pontuação. Então isso aqui é zero. Em compensação, uma carta de ação vale vinte pontos. Então aqui ele já ganha vinte pontos, tá? Com esse jogador aqui ele vai ganhar mais vinte. Então vai ter vinte, quarenta, sessenta. E esses aqui ele não ganha pontuação, tá? Porque são números. Aqui, galera, ele já vai ganhar mais vinte. Oitenta. Ó, mais vinte. Cem. E mais vinte com esse símbolo. Cento e vinte. Com cinco ele não vai pontuar. Então cento e vinte, né? Com aqui ele já vai ganhar mais vinte. Então tá cento e vinte, né? Cento e quarenta. Cento e sessenta. Cento e oitenta. E finalmente, galera, duzentos pontos. Bom, então esse jogador aqui, ele consegue aí duzentos pontos com essas cartas de ação, tá? Cada uma valendo vinte pontos. A única carta que vale quarenta pontos é o Super Coringa, tá? Que é o mais quatro. Beleza, galera? Bom, gente, então é isso aí. Vou ficando por aqui, tá? É aquilo que eu expliquei pra vocês. Ah, sim, galera. Faltou esse aqui, né? Faltou esse aqui. Então como ele tinha duzentos pontos, ó, duzentos e vinte pontos, beleza? O três e o quatro não valem. Então ele conseguiu, na verdade, duzentos e vinte pontos. É sempre o jogador que bate que vai acumular, né, os pontos das cartas dos outros jogadores. Que os outros jogadores estiverem. Beleza, galera? Bom, gente, então é isso aí. Vou ficando por aqui. E no próximo jogo, né, no próximo vídeo, vou fazer a simulação para sete pessoas. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.